O mau cheiro no couro cabeludo pode ter várias causas, sendo um incômodo que pode até afetar o convívio social. Nesse vídeo eu vou apresentar as causas desse problema e soluções pra você prevenir e tratar essa condição. Dicas visto bio... Episódio de hoje, mau cheiro no couro cabeludo. O mau cheiro acontece devido ao excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, que tornam o cabelo mais sensível a acumular odores e poluição. Além disso, as glândulas sudoríparas presentes na cabeça liberam um suor e contribuem com o mau odor. Essa questão afeta homens e mulheres, sendo mais comum em adolescentes e em adultos. Ao contrário do que pensamos, o mau cheiro no couro cabeludo nem sempre é ocasionado pela falta de higiene. Em vários casos existem outros fatores que contribuem pra que o mau cheiro no couro cabeludo aconteça. Lembrando que o suor sozinho não tem cheiro. O mau cheiro é causado pelo desequilíbrio de bactérias que se alimentam do suor. E gente, a condição do mau cheiro em excesso, ela tem cura. Agora eu vou te contar algumas formas de eliminar o mau cheiro no couro cabeludo. Antes de tudo, é importante averiguar com um médico dermatologista a causa desse mau odor, já que ele pode estar atrelado a um outro problema. Mas existem algumas medidas simples que podem ser realizadas como Lavar bem os cabelos com produtos adequados pro seu tipo de cabelo e secar bem o cabelo e o couro cabeludo pra evitar a umidade e a proliferação de micro-organismos. Além dessas medidas básicas, é possível usar algumas receitas naturais pra eliminar o mau cheiro dos cabelos. Algumas receitas naturais são... Bicarbonato de sódio. Ele é um ótimo produto pra reduzir a quantidade de sebo presente no couro cabeludo e neutralizar os cheiros. Pra fazer a receita, é só misturar uma parte de bicarbonato de sódio em três partes de água. Lavar o cabelo e enxaguar normalmente e em seguida aplicar a pasta de bicarbonato no couro cabeludo. Esperar a gente por cinco minutos e depois retirar bem. Ou então, vinagre de maçã. Talvez você já tenha ouvido falar na internet sobre o uso do vinagre de maçã nos cabelos pra deixar eles brilhantes e macios. Mas agora eu vou te contar também que ele é um ótimo aliado pra eliminar o mau cheiro. Pra aplicar, basta diluir meia colher de sopa de vinagre em uma xícara de água e aplicar no cabelo, deixar agindo por um minuto e depois enxaguar. Aloe vera. Essa planta, que pode ser encontrada facilmente, possui vários benefícios pro cabelo e pode ser usada no combate do mau cheiro no couro cabeludo. Pra usar, basta lavar o seu cabelo bem e em seguida aplicar o gel presente na babosa e deixar agir por 15 minutinhos e retirar. Essa receita pode ser usada uma vez por semana. Pra prevenir o mau cheiro no couro cabeludo, você pode usar alguns cuidados básicos, como evitar lavar a cabeça com água quente, lavar o cabelo todos os dias ou no mínimo em dias intercalados, usar produtos específicos pro seu tipo de cabelo e evitar ficar com o cabelo molhado ou suado por muito tempo. Pra evitar que exista um desequilíbrio dos micro-organismos do seu couro cabeludo. Se você testar essas dicas e esse problema continuar, é bom você procurar um médico dermatologista pra averiguar e tratar corretamente as causas desse mau odor. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. Ah, e não esquece de seguir o canal e ativar o sininho pra receber as notificações de quando a gente postar um vídeo novo.